Música 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 Tá na boa? Tua luva é melhor que a minha mano É eu não? Só tá furada Tá na hora O que tá faltando? É, tô vendo Fui ver uma luva ali Falei não Posso não Muito caro, vai tomando os olhos Comprar da China Falou Música 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 Ai que louco que eu sou Ai ai ai, só fazem barulho Ai, eita porra Ó, ó, só barulho Posso ali descer Algumas vezes a gente vai comprar Hummm, como tem retorno aqui Hummm, tá lá na frente Só no cabinho enrolado Vamos lá Tô de novo descante pra corrente O meu lá em casa acabou Tô de novo A CIDADE NO BRASIL 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 BATEU UMA COINDA NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Hum, hashtag piloto de reta, ó Olha que piloto de reta, velho Nossa, não posso ver uma reta, gente Olha o piloto de reta Olha que reta gostosa Ai, vou acelerar, vou acelerar Ah, eu sou piloto de reta Isso tá feio na foto, molequinha Jesus amado, que que a freta não faz É foda, velho, é foda Que que o bagulho não faz, né, velho Ah, velho, cara ligeira, né, cara Bir金, um milagre Ah, velho, kırzo Ah, velho, er Click, suivi Ah, velho, eu conheço Ah, velho Ah, velho, ah Ah, velho, é foda Ah, velho, ah Ah, velho, ah Ah, velho, ah Ah, velho, ah Ah, velho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí